Muito bem. Bom, vamos lá, vou te chamar de primo, que é como a gente se trata aqui também, e todo mundo te chama. Primo, eu acredito que você já está muito familiarizado com esse cenário do empreendedorismo aqui no Brasil. Para muita gente, ter uma empresa é uma forma só de subsistência, e não uma forma de uma via de enriquecimento. Quais são os maiores problemas que as pessoas empreendedoras trazem até você, primo, e quais são os conselhos que você dá para essas pessoas que querem empreender, enfim, e lógico, sentem na pele ali uma série de dificuldades que a gente conhece bem. Cara, eu acho que o maior problema que eu vejo, eu acho que depende do estágio do negócio de cada um que está empreendendo. Então, se eu fosse talvez quebrar por estágios, eu acho que a pessoa que está começando, ela geralmente vem com um problema onde ela acha que ela não está pronta. As pessoas acham que não estão prontas. E aí, elas acabam caindo no conto de tentar ser perfeccionista demais. Então, elas tentam criar algo fora de série, e que esteja pronto e validado, e perfeito, e redondo, e a prova de falhas, e aí elas nunca começam. Então, eu acho que o maior problema que eu vejo é esse. Porque as pessoas, elas querem empreender, querem fazer alguma coisa, elas sempre estão cheias de ideias, cheias de projetos, cheias de sonhos, mas elas nunca tiram isso do papel. Então, eu vejo muitas vezes alguém que trabalha numa empresa e tem um sonho de fazer alguma coisa, e aí passa um ano, ela tem o mesmo sonho, passa cinco anos, tem o mesmo sonho, dez anos, ela tem o mesmo sonho, e ela nunca sai de lá. E, às vezes, poxa, falta um pouquinho de ação e coragem. Então, ela precisa fazer as coisas, mesmo quando ela não tem ainda o plano perfeito. Até porque, mesmo se você tiver o plano perfeito, ele vai ser mudado. Uma série de vezes. Então, o que eu mais vejo acontecendo é isso. As pessoas sendo perfeccionistas demais, e eu acredito que você precisa sacrificar o perfeccionismo. Porque o perfeccionismo vai te tornar lento. Para mim, o perfeccionismo e a excelência, eles vêm depois que você já achou a direção. Então, quando você acha a direção, você vai otimizando o processo, até que você vá melhorando cada vez mais. E a perfeição é utópica, porque ninguém é perfeito. A gente, geralmente, olha para grandes empresas, grandes CEOs ou grandes empreendedores, a gente acha que tudo na empresa deles é perfeito, mas não é. Eu conheço uma série de bilionários, e eles têm muitos problemas. Quanto mais você cresce, mais problemas você tem. Só que os problemas mudam. Então, quando a gente cresce um pouquinho mais, o maior problema que eu vejo já é outro, já não é o perfeccionismo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma